Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alex Amorim e este é mais um experimento da nossa Física Animada. O experimento de hoje trata-se da catapulta. Nada mais é do que um instrumento bélico medieval, utilizado em guerras. Então aí está a nossa catapulta, já está devidamente posicionada e armada. Nós temos aí um objeto dentro da bolsa, que está esticada sobre uma plataforma horizontal. Nós temos os ganchos de segurança, de travamento. Aqui nós temos o nosso contrapeso, que vai lançar o objeto na catapulta devidamente travada com a sua base. Vamos fazer agora o lançamento e observar a distância que o objeto vai ser lançado. Aqui está o lançamento perfeito, o objeto colide com o alambrado e cai aqui no chão. Nós temos aqui cerca de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Uns dez metros de distância da catapulta o objeto foi lançado. Aí está, mais um experimento da nossa Física Animada. Um abraço e até o próximo encontro. Valeu!